Já pensou em ganhar dinheiro na internet? Então este é o conteúdo certo. E não se esqueça de subscrever, deixar o teu like e compartilhar com mais pessoas. Sejam bem-vindos ao canal Reina Extra Natal, sou o Natal Souja de Souza. Esqueci o meu nome, mas sim, brincadeiras, eu trouxe um conteúdo fantástico que é o Como ganhar dinheiro na internet e o aplicativo é a OnGain. OnGain, no cadastro você vai conseguir ganhar já 5 dólares e o saque mínimo é 20 dólares. E o saque é feito pelo Paypal, sim, isso mesmo, pelo Paypal. Você que já tem uma conta nesta carteira digital que é o Paypal, então já está legal para sacar esse dinheiro depois de você fazer, atingir o mínimo de saque que é 20 dólares. Então se você ainda não tem uma conta no Paypal, vou deixar aqui o link do vídeo do como criar uma conta Paypal verificada em Angola e não só, para quem é brasileiro já sabe que as suas contas são verificadas, não é como aqui em Angola, que é uma conta que não recebe dinheiro, mas não aqui no conteúdo, no canal em cima, como criar uma conta verificada de venda em Angola. E para quem é brasileiro não se esqueça de subscrever, mas eu uso Ambué bastante, e aí meus angolanos também não ficam onde for, Cabo Luz, Cabo Verdeano, Moçambicanos, esse todo é. Mas o bom título é, você quer ganhar mesmo dinheiro, este é o conteúdo certo, esta é a onda certa para você ganhar, e este aplicativo chama-se Porn Game, vamos entrar no aplicativo e vou baixar, vou mostrar como é que funciona dentro do título do Plumovil, e este aplicativo ele é que funciona que nem uma mineradora, que nem as abelhas girando por aquilo, essa coisa toda, mas como é que, você vai se perguntar, então de onde é que vem esse coisa, esse dinheiro, esse dinheiro vem das pesquisas que você faz, ou então significa que ele vai te recomendar algumas, alguns de cada página que você vai acessar a partir da internet e tal, você ganha dinheiro com isso, e você acertando o termo dele de contrato, você estará aceitando que ele tenha o uso dos seus dados, não significa que essa empresa vai ter acesso aos seus dados, não, ele não terá acesso aos seus dados pessoais, mas ele terá acesso às suas pesquisas, de tudo quanto você gosta, aquilo que você faz, ele terá acesso, então vai te recomendar alguns sites, algumas pesquisas que tu quiseres, ele vai pegar aquilo, ser marcenaria, ser caputaria, informática, tudo o que você pesquisa, ele vai enviar na tua página, na tua página principal do Google ou no YouTube, e você acessar aquele conteúdo, você estará fazendo com que aquele cliente da empresa ganhe dinheiro, então você também ganha uma percentagem deste mesmo valor, então, aonde ganha, paga, aonde ganha já está bastante tempo, se você pesquisar e tem pagado, e este aplicativo, deixa eu já te avisar, não é para te deixar rico, não, não vai ficar rico, nem o foco, este é um aplicativo que você vai ganhando dinheiro com o tempo, pode atingir o 20 dolar mais rápido, como não, como pode atingir o 20 dolar 3, 4 meses, e é um aplicativo que você deixa no teu automóvel trabalhar em, como é que se dizia, em segundo plano, então deixa o aplicativo trabalhar em segundo plano, e você ganha dinheiro, é que nem o Swetcoin, aqui tem um conteúdo do Swetcoin, vai lá, ganha aquela criptomoeda, vai ver, quem não tem Paypal, vai também ver o vídeo, e quem não tem Paypal, deixa aqui nos comentários, vou-vos ajudar a criar uma conta no Paypal, então, para conseguir um cartão, Mastercard do Paypal, então, pessoal, vamos dentro do aplicativo, eu já dei muita enrolada deste conteúdo, deste, na hora do aplicativo, era bem, era 5 horas do cadastro, então, vamos entrar lá, e vamos ter uma próxima pergunta de nós, vamos lá? Estamos dentro do site da ONUGAN, ONUGAN, e este é a ONUGAN, como vês, eu fiz o cadastro da ONUGAN, então, tenho aqui os 5 dólares que eu ganhei, ao me registrar, então, o primeiro passo, você tem que fazer o download de ONUGAN, e depois instalar o ONUGAN, e depois de instalar, tens que abrir e fazer a inscrição, ou então, o cadastro na ONUGAN, a partir do aplicativo, você consegue, aliás, do site da ONUGAN, consegue fazer o cadastro, e você também consegue ganhar 10% de cada pessoa que você trazer nesta mesma plataforma da ONUGAN, a ONUGAN não é uma pirâmide não, pode pesquisar, a ONUGAN não é uma pirâmide, e ela está a pagar direitamente, para você entender mais ou menos, vou traduzir isto, este link, vou deixar também no primeiro link, no primeiro comentário fixado, vou copiar até já agora, então, você, quanto valem os créditos da ONUGAN? 1.000 créditos da ONUGAN valem 1 dólar, quando você chegar a 1.000 créditos, ou a 1.000 ponto, que corresponde a 1.000 dólar, pessoal, sim, corresponde a 1.000 dólar, deixa eu voltar aqui, corresponde a 1.000 dólar, significa, para cada 10 megabytes partilhado, você terá 1.000 dólar, ou então, experimente o nosso programa de indicação, o que pode, com cursos mídias sociais, cada vez que você partilhar isso, também vai ganhar os 10%, como havia a dizer, como havia dito, como havia a dizer, isso não existe, quando posso solicitar um pagamento? Então, essa é uma das questões, que também muita gente faz, você pode sacar, assim, que é atingir os 20 dólares, como eu já disse, e mudar para o modo Jump Task, onde nenhum limite se aplica, Jump Task é que nem uma carteira da própria ONUGAN, ou uma, como é que se pode dizer, uma corretora, ou que vai fazer a troca de valor, que vai enviar para o PayPal, o PayPal, serve mais que um intermediário, uma intermediária, então, é assim que funciona, e você consegue fazer, normalmente, o seu saque, você consegue ver aqui, o meu nome está ativado, e quando eu tiver os 20 dólares, eu só vou clicar aqui, para poder ligar, começar o meu saque, aqui, mas eu não tenho dinheiro, para poder logar ainda esta conta, então, não há necessidade de fazer isso, e ainda também, nas minhas referências, não tem nenhuma referência, é claro, você que está assistindo aí, vai ser, é simples, isso pessoal, bastante simples, você fazer dinheiro neste aplicativo, eu vou te mostrar o ganho, que eu já tive, durante algumas horas, eu vou entrar mesmo para o aplicativo, e você consegue colocar ele, para trabalhar em segundo plano, então, eu estou aqui, essa plataforma, está trabalhando em segundo plano, deixa que ele trabalhe em segundo plano, e você pode ir, para você ganhar mais dinheiro, tem que instalar em diferentes, em vários turmóveis, que eles conectem-se a outras redes, Wi-Fi, ou dados normais, você estará a ganhar, pode instalar também no teu computador, aí a soma, o ganho será maior, então, está aqui o meu, ainda nem cheguei a mil, quando eu chegar a mil aqui, significa que vou ter mil, um dólar, então, eu estou ainda a oito, a oito pontos, então, é isso, e já consumi 28 mega, então, significa que eles atualizaram as suas diretrizes, mas ainda o meu cinco dólares está mesmo aí, então, é só entrar essa toda coisa pessoal, e depois de você fazer isso, imagina, vamos aqui em cadastrar-se, depois de em cadastrar-se, você vai colocar, pode se inscrever com o e-mail, inscrever-se com o Facebook, você estará a somar, é bastante simples, é bastante simples, e você tem como ganhar os cinco dólares com o código de resgate, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, vou colocar também no vídeo, você ganha cinco dólares com esse meu código, então, eu vou deixar o meu código aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar o código, vamos nas minhas configurações, é, deixa eu ver se consigo acessar, ocorreu um problema pessoal, mas vou vir aqui, caso não encontre, eu depois vou deixar aí nos comentários, no primeiro comentário fixado, o meu, o meu código pessoal, para você poder ganhar os seus 20, os seus cinco dólares, então, é simples, vamos na Play Store, para você poder, esse conteúdo, chegar até o fim, não se esqueça de subscrever, deixar o teu like, aquele gostosão, que toda a gente gosta, o canal está com 180 subscrever, obrigado por tudo, pessoal, continuem a dar aquele suporte, estamos juntos, let's get on top up now.